O dia já está amanhecendo, mas acho que não teremos sol. Eu disse ontem, o limite é sete horas a sair. Por isso quando tu chegar aqui não te afoba, não anda muito rápido. Eu não sei se tu tá sentindo também, mas eu tô sentindo um espinho. Onde nós nos perdemos um pouquinho no início. Ih, ih, ih! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora já dá pra enxergar um pouquinho mais e agora estamos prontos, né, Li? Agora sim. Estas são... Seis e cinquenta e quatro. O louco. Eu disse ontem, o limite é sete horas a sair, porque até meio dia queremos estar lá. Estamos bem, acordamos às cinco. Sim. Duas horas pra comer, é, mas nós fizemos café e comemos. Comemos bem, né, perfeito? Comemos bem o resto dos pão e agora vamos seguir. Tem menos de dez quilômetros que eu saiba, mas é bem puxado agora. Mas acho que agora vai ser um pouquinho mais tranquilo que não é tanta descida assim, puxada. Sim, saúde. Vamos lá, Fó. 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 Não tem água lá em cima e porque o pasto daí não é tão verde, tão bom porque não chove. É, tá bem seco agora lá. É, e como vocês viram ali no vídeo anterior. A trilha, a trilha, a trilha, ela inicia assim, ela inicia assim, bem tranquilinha. Por isso, né? Por isso, por isso, quando tu chega aqui não te afoga, não anda muito rápido, porque a segunda parte é punk, exige muita energia. energia, então vai de boa, né? Então vai de boa que lá em cima tu consegue ter um desempenho melhor. É, que economiza energia. O quanto puder vai parando pra descansar e até aquele acampamento ali, né? A dali em diante é só subida, né? É só subida. E a trilha também, ela pode então ser feita em dois dias, né? Tu sobe num e desce no outro. A gente optou por fazer em mais um dia, sendo três, porque a gente queria aproveitar mais o tempo lá em cima e porque a gente queria acampar naquele lugar lá que é muito top. Então, pra quem quiser fazer em mais dias, a gente dá a dica de ficar lá naquele acampamento, que é muito bom, tranquilo e aí tu consegue aproveitar o caminho bem melhor. Hora do abastecimento de água. Último. É. Pegamos aqui, ó, desse rio, arroz, sei lá. Mas pra garantir a gente vai colocar clorin. É, esse aí é melhor colocar, né? Sim. A gente vai tomar direto. O clorin a gente bota uma pastilha pra um litro e deixa trinta minutos agindo. Depois tá pronta para o consumo. Pastilhas de cloro. É. Também a gente tem que usar, senão acaba vencendo. Se desfez tudo já. Meu Deus, caiu pelo menos. Eu não sei se tu tá sentindo também, mas eu tô sentindo uns pingos. Senti três já. Não senti, mas pode ser mesmo. Tô achando que tá dando um chuvisquinho aí. que fechou bem mais. Fechou. Tá sim? Fechou. Tá chovendo? É? Aham. Uhul. Até chuva, vamos pegar. Tá com sede? E ó, chegamos no galpãozinho onde tinha as duas motos ali do pessoal que eu tinha falado, onde nós nos perdemos um pouquinho no início. É. E aqui segue a trilha aqui embaixo pelo rio, aí começa a trilha mesmo. Agora é a estrada. São três quilômetros de estrada agora que a gente vai andar até as motos ainda. Isso, é. Até aqui um pouquinho mais adiante é onde eles deixaram os carros, né? É. Acho que carro não chega até aqui, mas moto dá pra vir. Dependendo do carro. Tu acha que vai até aqui? Uhum. Bom, é. Não sei se era... Não, não era aqui que tava escrito pra não acampar. Eu acho que esse galpão aqui é pra acampar. Ali tá trancado, pelo menos a casinha. Eu acho que não, mas aqui tá escrito mantenha limpo. Acho que dá pra usar o banheiro, é. Eu acho que é pra isso, né? É. Pra passar a noite, ó. Fogãozinho, a lenha, pia. É que aqui, tipo, ninguém tá pagando. A água tá vindo lá de cima, né? É. E o resto deles deixam à vontade aqui. Pelo visto, né? Tem um monte de estoco aqui pra quem quiser. Luz. Sim. Não tinha visto que tinha luz. Tem um monte de estoco aqui, ó, pra quem quiser. Ah, é. Antes de subir. Ó, recomendo. Isso aqui vale muito a pena. Quem não tem um desses, pega alguma coisa pra se apoiar. Nós fazia isso no início. Sim. Bom, né? Olha aqui, cheio de banquinho. Ah, dali vem a água, ó. Quer dizer, vem de lá de cima e... Nossa, tá cheio, tá transbordado. Ah, e nós pegamos do rio. Ah, mas aqui é natural também. Também teria que botar alguma coisa. Eu, inclusive, quero um pouquinho. Daqui? Tomar? Tá. Pega aqui no cantinho daí. Ah, eu ia fazer uma garrafa pra encher ali, porque não põe o clorinho ainda. Não que eu recomende, mas... Aqui tem mais um galpão, mas eu acho que é de alguém aqui, não sei se é pra usar exatamente. Mas tem muita plantação de limão. Eu não sei se foi plantação, acho que é selvagem. E tem muito... Todo mundo pega daqui e fala, né? Que pra fazer suco na trilha é muito bom. E muitas bananas, mas aqui é plantação de banana. Mas também exagera no limão, vai ficar com pressão baixo. Ah, é verdade. Mas um suquinho de limão na janta. Hum, foi bom. Demais. Olha ali, um galpãozinho. E? 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 Calma, eu estou chegando. Quase, quase. As motos. Pode comemorar ali. Meu Deus. Nós estamos exaustos. Mais uma trilha concluída. Aê. Bora. Cheio de mosquito. Bora tirar esse peso, passar repelente e arrumar as motos pra ir. Né? Eu acho que vamos arrumar aqui que tá seco, eu trago as motos pra cá. Aê. Uh. Sequinha. Valeu. Vem, pô. Vem aqui. Vem. Vem. Vem bater a patinha aqui. Vem comemorar. Vem. Vem. Vem, pô. Vem. Vem. Vem, pô. Vem, pô. Eita, o que é isso ali? Aqui. Dá a patinha, Lili. Nós chegamos, bate aqui. Nossa. Tá ignorando todo mundo. E agora que chegamos aqui, só um recadinho. Pra lembrar as pessoas que fazem trilha. Que já deveriam saber, obviamente. Mas, né? Se faz trilha, devia saber. É. Então, tudo que sobe, também desce, né? Se tu conseguiu levar todo o peso pra cima, na volta é bem mais fácil. Então, tu consegue trazer de volta. Então, não deixa lixo lá em cima. E também, nem papel higiênico, tá? Ah. Isso também faz parte do lixo. Ninguém quer ver tua borra de café por aí. É desagradável. Então, tem que trazer de volta. É. Até isso, nós enxergamos lá. Lixo, até não. Lixo, não. Mas, papel higiênico, sim. É. É muito desagradável tu tá andando na trilha, caminhando e do nada tu... Demais. Se depara com... É algum lugar bom pra acampar, por exemplo, né? Normalmente, lugar bom pra acampar é no meio das árvores e é lá que é o banheiro, normalmente. Também, é. Então, né? Acho que não precisa. Isso. Vamos deixar limpinho pra todos os outros que também querem usufruir do lugar. E então, concluindo sobre a trilha, ela realmente tem uma dificuldade. Ela é difícil, justamente pela questão da extensão dela. Não por dificuldades técnicas, não tem nada de escalaminhada, não tem nada de corda, nada dessas coisas assim. É mais só pela extensão dela, porque tem muita pedra e acaba então os passos dificultando e... Demorando. Demorando mais. É porque tu tem que ter a pisada firme, né? Não pode ficar... É. Aí não é só questão de demorar só o tempo que vai contar, né? Daí é o peso nas costas que tu tá... tem que levar mais tempo. Daí isso pesa o total. É. Mas, em comparação, ela é tipo uma trilha do Tajuvas. Quem já subiu lá o Tajuvas vai identificar certinho que é bem parecida, porque é a trilha dos tropeiros, né? Como eu já comentei antes. Então, é só isso mesmo. Quem quiser e conseguir deixar o carro mais próximo lá das cabaninhas que a gente mostrou, já vai poupar aí uns três quilômetros. E que já ajuda muito. Mas é em época de seca, ó. Por exemplo, agora não tem nada. Isso. Agora ali, ó, o rio tá seco. Tem gente que já relatou que passou o rio e tava na cintura, com água na cintura. Então, nós tivemos sorte nesse quesito. Tava tudo bem seco pra nós. É. E é isso aí. Concluindo, então, a trilha é muito top. Recomenda-se fazê-la. Demais. Ela é muito bonita lá de cima. Vale total a pena. É. O esforço vale. Estamos com o corpo bem cansado, dolorido, mas agora nossa mente tá de boa e tranquila. O último lanchinho antes de pegar a estrada, né, Li? Ó. O que restou do Rapidez e o que restou do nosso lanchinho de... Como é que é o nome? Pãozinho de salsicha, não sei. É pãozinho de salsicha, eu acho. Assado, né? Por isso que dá pra comer ainda essa salsicha. Fica desidratada. Né, fô? E ela acabou de almoçar aqui. E com um soquinho de limão. Do caminho. Vamos nessa, então. De buchinho cheio. Agora sim, partiu? Partiu. Bora pra casa, finalizando mais uma trip por aqui. Obrigado por ter acompanhado e por ter assistido. É isso aí, então. E até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal! Bom dia! E estamos na estrada mais uma vez. De novo! Depois de quase quatro meses, a gente está pedalando novamente. Vamos! Tchau. Tchau! Tchau!